A galera do esporte da TV Maraca de Maracassumé, hoje aqui nós estamos aqui com o Nezão, presidente da Escolinha Mangueirão e também coordenador aqui do esporte da TV Maraca. Nezão, seja bem-vindo, prazer mais uma vez se encontrar conosco e nós temos aqui também o goleiro do Motoclube que está conosco hoje aqui e irá contar um pouco da sua história por onde anda, como começou, né, com o Nezão aqui também e seja bem-vindo a todos. Boa tarde, obrigado pelo convite, agradecer ao Nezão pelo convite, pela participação e vamos resenhar aqui. Foi pra mim também uma felicidade que faz tempo que a gente não se vê, né, né? É um cara que ajudou muito aqui a nossa equipe aqui da Escolinha Mangueirão e só tenho a agradecer a ele aí, ele vai falar um pouco a história dele também, aí vai dar tudo certo aqui. Ô, João Anderson, eu queria fazer a pergunta aqui, você é nascido e criado aqui do Maracassumé, morou em Maracassumé, tem família aqui em Maracassumé, como é que está essa situação? Hoje reside ali em São Luís, né? Sim, nasci na Baixada Queimaranhense, Vitória do Meari, né, mas desde criança sou criado aqui, me considero maracassumense, né, e resido aqui, meus pais, minhas mães, família, tudo reside aqui em Maracassumé. É, hoje só você que está pra São Luís, né, ali a trabalho, né? Isso, estou a trabalho, né, motoclube. Desde os meus 16, 17 anos eu vou tentando essa carreira, né, graças a Deus hoje consegui chegar num clube maior do estado, que é o motoclube, todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas desde criança estou nessa batalha. É verdade, João Anderson, outra pergunta aqui também, como é que anda a situação do motoclube? Ele está se preparando ali para o brasileirão, né, e a gente viu que está sendo chamado mais goleiro, né, além de você ser o titular, né? Sim, acabou o campeonato estadual agora, domingo passado, e sempre tem isso, né, reformulação do elenco, chegada de jogadores, claro, para somar, né, para agrupar a gente com só o objetivo, que é, no caso, a gente chegar na Série C do Campeonato Brasileiro, que no momento a gente está jogando a Série D no Campeonato Brasileiro, mas, claro, os jogadores que chegam são sempre bem acolhidos por nós, por todos os jogadores, e a gente só tem só um objetivo, né, que é classificar o time para a Série C do Campeonato Brasileiro, e certeza que a gente vai fazer um bom campeonato. É, pergunta aqui para o Nezão, Nezão, é fruto do seu trabalho, né, Nezão? Rapaz, ele teve uma participação aqui muito grande na Escolinha, ele chegou a ajudar também alguns goleiros da Escolinha, que hoje estão na Paraíba, tem uns que também estão para São Paulo, e eu quero fazer uma pergunta para ele aí, Nezão, me diga uma coisa, o que é que tu tem a dizer para esses alunos e para as pessoas que têm um sonho de chegar lá? É, como eu comecei aqui de manhã, fui visitar o treino dele ali de manhã, a gente conversou lá com a mulecada lá, né, passei para eles um pouquinho do que eu vivi, é difícil, é, mas quando a gente tem um sonho, uma conquista, um objetivo, a gente consegue. Passei para eles, né, quando eu era criança, sempre respeitei meus pais, e claro, também o estudo a gente não pode deixar, né, que é um dos principais também, e cara, eu fico muito feliz por ter ajudado esse cara aqui, sempre que eu venho aqui, né, procuro ajudar ele, vou visitar, e o conhecimento que eu tive um pouco, eu pude passar para o Yuri, né, que ele está na Paraíba, o São Paulo também, como são os moleques também, muito promissor. Na verdade, Reginaldo, eu sempre digo para os meninos, que, como o Nenê falou aqui, que a gente deve lutar, lutando, sempre tendo fé em Deus, e jamais desistir. Tem muitas pessoas que vão dizer várias coisas, mas não deve se abalar com isso. É, só entrando aqui na conversa aqui, acontece muito isso, né, o próprio mesmo amigo teu, está aqui do teu lado, que são amigos, até familiar, acontece, né, de uma palavra negativa, mas quando a gente tem um objetivo, a gente tem que deixar isso de mão e seguir reto na direção certa. É, porque quando vê o outro lá em cima, né, aí depois vai até dizer, isso acontece muito, muito mesmo, na vida de todo mundo, dizer, se eu tivesse continuado, eu estaria aqui lá junto com ele, ou da mesma altura dele, né. Acredito que isso acontece em todas as áreas, né. Todas as áreas. Serve para a vida toda. Isso é verdade. A Paneneu quer te fazer outra pergunta, como é que, como é o teu trabalho lá, se é bem difícil, porque tu sempre treinou os meninos, mostraram para eles que não é fácil. Como é o teu trabalho lá? Rapaz, é reconsertivo, mas é o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer, quando a gente faz, trabalha com aquilo que a gente gosta, que a gente ama, a gente sente a vontade, a gente expressa o que a gente sabe, é suado, reconsertivo, mas vale a pena. É verdade. Ô, João Anderson, uma pergunta aqui, como é que anda a situação do motoclube hoje no Brasileirão? Você vai fazer parte como titular, né, hoje, quando o Brasileirão começar? Sim, eu comecei, começo do ano passado, joguei Copa do Brasil, né, contra o Botafogo, a pré-Copa do Nordeste contra o CSA, joguei também o estadual todo, o titular. Agora, com a chegada de novos treinadores, novos jogadores, a gente não sabe, né, como é que vai ficar a situação, mas é aquilo, cada um brigando pelo seu espaço, entendeu? Vou chegar, claro, respeitando os que estiverem lá, fazer o meu trabalho e deixando a mão do treinador. É verdade. Nezão. Não, primeiro, eu quero agradecer aqui, o Nenê, por ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui, ter falado com a nossa equipe aqui, né, e agradecer a todos que sempre estão ligados aí na TV Marac, que vivem sempre, mandando aquele alô, sempre falam pra mim, né, rapaz, eu tô ligado lá na TV Maraca e tal, eu quero agradecer demais, gente, pelo apoio que vocês estão dando pra nós aqui, porque a gente precisa muito, né, Nezão? É verdade. Eu acompanho também no YouTube vocês, tô sempre olhando as matérias, e é muito interessante. Pois é, Joandes, Joandes, nós queremos parabenizar pelo seu trabalho, pelo esforço, é pela persistência, né, que teve e tá tendo, e é um exemplo, é um exemplo pra todos os garotos do nosso Brasil, exclusivamente aqui pra galera do Maracassumé, galera do Maracassumé, que tem, a gente vê que muitos vai, é que nem onda, né, vai, volta, sobe, desce, mas aquele que persiste logo é bíblico também isso aí, né, o que persiste até o final, e se receberá a vitória, né, não, Nezão? Rapaz, o Neném aqui, eu tenho até a história aqui, que eu já conheço o Neném já de muito tempo, né, e aqui ele, ele começou aí, eu fui treinador dele aí há uns tempos, assim, no caso, eu vi assim no começo, é, da luta dele, mas, desde que eu vi ele, assim, já vi que tinha um ganho de futuro. Mas ele não era daqueles que entravam e saiam, não, né, e corria. Não, 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 só assim não. O presidente do time corria atrás, rapaz, vambora, rapaz. Não, não, ele não, ele sempre foi um cara ligado no jogo, é, nunca, não tem o que reclamar dele, entendeu, sempre quando eu dizia assim, Neném, eu tô contando contigo, e era o primeiro a chegar. Estava disposto. Estava ali lutando junto com a gente. E até hoje ele ajuda a gente, né, na escolinha, vem contra ele, ele marca uns amistosos pra mim aí, a gente leva os meninos pra um lugar, entra em contato com alguns presidentes de clube, pra dar uma olhada na garotada aqui, então tudo isso ele vai tá fazendo aí. Só entrar no assunto aqui rapidinho, que é, quando eu tava no Bacabal, os meninos aqui, nunca tinham ido num estádio, não é, não é maravilha, mas é um estádio, sabe, levei os meninos lá, os meninos ficaram muito felizes, né, então, e aproveitando o momento aqui, dizer pra ele, que já conversei com ele, a gente tá tentando marcar os amistosos, com a base do Motoclube, né, e vai dar certo, o moleque caderno. E eu quero participar, eu quero tá lá nesse dia também, viu. Poxa, nós ficamos felizes, e nós só temos a agradecer, nós da diretoria Mangueirão, nós, da equipe aqui da TV Maraca, ficamos muito felizes com isso, porque é o que a gente quer, pessoas assim como o Nenê, humilde, respeitador, e que tá lutando pelo sonho dele, e que também tem uma esperança, assim, de sair mais jogador daqui de Maracassumé, como é a minha esperança também, entendeu, é por isso que nós, não para, nós sempre ficamos lutando e tentando, e se Deus quiser, nós vamos conseguir. E esse plano aí, esse projeto, aí, ele é muito bom, porque quando aquela equipe, mesmo que ela não está muito bem, mas, só do momento que ela é convidada, pelo menos pra visitar, a gente tem observado a alegria da garotada, quando chega no estádio, que ele nunca viu, que a maioria aqui em Maracassumé, essa região, a maioria dele não sabe o que é um estádio, só vê pela televisão, mas a partir do momento, que ela chega aqui, ela se depara com aquela situação ali, ela pra ela, é um sonho. É verdade, eu, minha primeira vez também, que eu, fui jogar no estádio, né, e tudo diferente, tudo, né, essa aqui, bancada aqui, a grama é diferente do que é o, do que a gente convive aqui, né, na nossa cidade, porque não tem grama, né, aquela areia, né, é, mas aí foi onde tudo começou, né, espero daqui a um tempo, daquele gramadinho, que a rapaziada merece. É verdade. Rapaz, e nós aqui, nós da, da Escolinha Mangueirão, nós tem esse trabalho também, até, quando eu levei os meninos também, lá pra Pinheiro, tiveram o prazer também, de ser entrevistado, teve alguns garotos que, até chorou, mas eu acredito que aquele choro ali, foi de emoção, porque, só de estar ali, entendeu, porque era um sonho, um sonho que se tornou, não, não é totalmente aquilo que ele queria, mas, mas foi um pouquinho, chegou lá, né, foi muito emocionante. Porque quando passa a observar, mesmo que eles não ganham o jogo, né, não cheguem a ganhar, mas já vem contando dentro do ônibus, com aquela alegria, é muito, é diferente, e muito gratificante. É verdade, eu também já fui criança, né, já joguei assim, já saí pra viajar, pra ir jogando nos lugares, eu tava feliz com aquilo, entendeu, independente do resultado, do que acontecia durante o jogo, mas eu tava feliz por estar ali, no grupo dos meus amigos, por estar com, por exemplo, aqui o Nezão, que é responsável pelos meninos, né, que é uma pessoa responsável do lado, entendeu, e é muito gratificante isso, espero, espero ainda passar mais experiência, pra molecada aí, da escola de Mangueirão, né, um pouco que eu já aprendi, que eu já, que eu já vivi aqui no futebol maranhense, e espero que eles absorvam tudo que eu, puder passar pra eles, né, da melhor forma possível. Joandes, a TV Maraca, agradece a sua presença, e esse incentivo, que você tá repassando, a gente tem certeza que a garotada daqui pra frente, você foi escolhido pela escola, eu creio que até no, passado, o Maraca Sumé, não teve o que tá tendo hoje, né, a Escolinha Mangueirão, ela tem incentivado muito, essa questão aí, da criança, manter o padrão na escola, e, chegar a um ponto, que, mais tarde, eles vão agradecer, né, e aí, a TV Maraca agradece a sua presença, pra nós, é um prazer, tá com o goleiro do Motoclube aqui, e, e saber, mesmo que não nasceu aqui na nossa região, mas que, a família mora aqui, e, mais na frente, a gente vê que é outro, outro Neymar, né, Neymar do gol, eu me considero maracasumense, né, desde criança, acho que ali, meus cinco, dois anos, que eu resido aqui na minha cidade, é, eu que agradeço pelo convite, né, satisfação imensa, estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes, das vezes que eu voltar, né, e eu acredito muito, que aqui tem muitos goleiros, que eu sei disso, né, eu sei disso, então, você que tem aquele dom, que Deus deu, aí que vai, pode chegar aqui no nosso amigo Nenzão, aqui, que ele vai saber, passar as instruções, e chamo você também, né, pra correr junto com a gente, atrás desse sono, esse objetivo, que é muito gratificante, entendeu, você que tem um sonho, vai ser realizado, que quer ser um jogador de futebol, é, pode chegar aqui, o primeiro passo, pode ser dado, aqui dentro da nossa cidade, que é aqui na escola de Amangueirão, é só colocar nosso amigo Nenzão aqui, que ele, o resto é com ele. Pois é, gente, eu só tenho que te agradecer, cara, que tu tá dando essa oportunidade, tu vir aqui, conversar com a gente, mostrar teu trabalho, entendeu, falar um pouco sobre, o meu trabalho, falar também sobre um pouco, como tu começou aqui na minha escolinha, entendeu, fico muito feliz por isso. Nenzão, obrigado, viu, por essa palestra boa, que a gente vai ter mais, Joandes também, muito obrigado, quando estiver aqui por perto, não esqueça de nos visitar, para nós é uma alegria grande. Agradeço mais uma vez, pela participação e pelo convite. E Vimaraca agradece a audiência, e estaremos de volta, no próximo programa, no próximo esporte, com mais notícia. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.